Olha, não sei se é interferência, Munique, porém, naquele momento seria um 2x0, um 2x0 com a velocidade que nós temos, com a equipe que nós temos. Independente das coisas não estarem saindo como nós gostaríamos naquele momento, um resultado de 2 é muito diferente de um resultado de 1x0. E logo em seguida nós acabamos tomando o gol de empate. Então, para mim, foi decisivo. Até porque, dentro do estádio, talvez só ele e a equipe do Vara que não viram que aquela penalidade existiu, com certeza. O Brasil, mais uma vez, foi muito prejudicado. Eu acho que nós temos que ser muito realistas. O fato aconteceu. Não foi uma criação de nenhum de nós. E ali, eu não tenho dúvidas que, com um resultado um pouquinho maior, ampliado, possivelmente, as movimentações da partida seriam outras completamente diferentes. Até porque a seleção colombiana necessariamente teria que se expor um pouco mais. E mesmo com um desacerto naquele instante, nós talvez pudéssemos tirar proveito de uma situação que sabemos como ninguém, como jogar. que é justamente tendo transições facilitadas pela velocidade e pela técnica da nossa equipe. que é muito importante e muito maior por umakkah para entrar no negócio, mas、 com um público muito bom e perder, ou não pode ser profundo? Então, eu gosto disso para entrar no Paras de Independência.